A base deste partido é na periferia de Maputo, no bairro de Machaquén, de maioria de baixa renda, deficiente de saneamento e baixo nível de segurança. A nova democracia é constituída por cidadãos de coragem que se juntaram à escala nacional em todas as províncias deste país para concorrer à Assembleia da República, trazendo uma nova forma de se debater os assuntos nacionais. Temos um parlamento em Moçambique que em cinco anos de mandato nunca teve uma iniciativa de lei. É mais um notário para carimbar decisões governamentais e não necessariamente para criar políticas públicas que vão em encontro às necessidades do cidadão. Promessas muitos fazem, mas já no poder não cumprem. Nós costumamos dizer que nós temos um Moçambique A e um Moçambique B. Um Moçambique A nas grandes capitais onde ainda existem cidadãos, existem elites que gozam de algumas oportunidades e um Moçambique B onde as pessoas nem sequer têm o direito a sonhar. Estamos a dizer que temos dirigentes em Moçambique, temos uma elite predadora do Estado que todos os dias passam as suas férias fora de Moçambique, quando é para estudar, estudam fora de Moçambique, quando é para aceder ao hospital ou à serviço de saúde, acede fora de Moçambique, obrigando o cidadão a um sistema de saúde bastante precário, que não lhes preocupa porque nunca fazem uso deste e que só retornam a Moçambique para quando morrem. Ou seja, Moçambique não é um cemitério. O Partido Nova Democracia diz que as suas listas são zebra igual ao número de mulheres e homens. A nova democracia rompe com este paradigma, primeiro porque é o primeiro movimento político em Moçambique que emerge justamente dos cidadãos. As pessoas engajadas na nova democracia são ativistas sociais, são pessoas que lutam na base há muitos anos e que tiveram muitas oportunidades durante muitos anos e que poderiam estar na zona de conforto, mas escolheram a esperança ao invés de medo, escolheram lutar pelo cidadão. Nós poderíamos ter também nos submetido ao ostracismo político, porque as oportunidades de Moçambique são condicionadas. Na campanha que escala os bairros pobres, como esta machacana, a aposta do partido é mudar a atitude do eleitorado. Nós costumamos dizer que falar de juventude de mulher não pode ser um mero elogismo demográfico e cosmético. Ou seja, somos maioria estatística. Não. É preciso assegurar que esta mulher, que é aquela que combate diariamente, já há estudos que nos dizem que 95% do elemento agregado familiar responsável pela coleta de água em Moçambique é a mulher. Estamos a dizer que a mulher é a maior trabalhadora de terra, mas é a menor taxa proprietária de terra. Estamos a dizer que no setor informal encontramos as nossas mães a se bater no dia a dia para alimentar as suas famílias. Então é preciso trazer esta mulher para a participação política, para os espaços de decisão, em espaço de equidade, mas acima de tudo em parceria com o homem. A votação será no dia 15. Há cerca de 250 lugares no Parlamento e os partidos políticos procuram apoio de 13 milhões de eleitores. Amanhece Miguel, Voz da América, em Maputo.